Na Igreja de Santo Estevão Junto ao Cozeiro do Adro Houve-lhe tempos guitarradas Não há pinçais que descrevam Aquele superbe quadro Dessas noites bem passadas Não há pinçais que descrevam Aquele superbe quadro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No Adro da Santa Igreja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Santo Estevão, Padroeiro Desse recanto da alfama Faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas de fama Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro Esses fadistas de fama Que sabem cantar o fado Que sabem cantar o fado Obrigado.